Cresce em mais de 12% o número de transplantes de órgãos e tecidos nos seis primeiros meses do ano. 5 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da Operação Amazônia. O treinamento simula a invasão do território brasileiro por um exército inimigo e ainda nesta edição do NBR Notícias. Soldados da Base Aérea de Brasília fazem cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Instrumento musical para a torcida brasileira, exposição de fotos, são alguns dos 96 projetos selecionados para a promoção do país durante a Copa de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nos primeiros seis meses do ano, foram feitos mais de 12 mil transplantes no país, um aumento de quase 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O balanço foi apresentado hoje no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. No Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, Antônio Cláudio, de 35 anos, e Tereza Iurico, de 51 anos, têm muito o que comemorar. Eles fizeram transplantes de rim. Felicidade imensa, porque a vida muda depois que você transplanta. Você deixa de depender da máquina, né? E você, praticamente, agora é uma vida normal. Tenho outra vida, tenho uma vida maravilhosa, graças a Deus, tenho a minha saúde total, posso beber, posso comer, posso viajar, tudo, posso fazer de tudo. O número de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil cresceu 12,7% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os destaques foram para o coração, com alta de 29%, e pulmão, com crescimento de 100%. De acordo com o Ministério da Saúde, o resultado é prova da confiança dos brasileiros no sistema público de transplantes, considerado o maior do mundo. O sistema nacional de transplantes hoje é absolutamente seguro. A filha é única, não tem dupla porta, não tem a pessoa pagar pelo órgão, pagar pela cirurgia e passar pela frente. O Brasil tem hoje o maior programa público de transplantes do mundo. Batemos o recorde mundial em 2011 e estamos caminhando para superar o nosso próprio recorde agora no ano de 2012. No balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério, os dados mostram que entre janeiro e junho deste ano, foram feitos 12.287 transplantes contra 10.905 no mesmo período de 2011. Os estados que mais transplantaram foram Acre, Amazonas, Pará, Pernambuco, além do Distrito Federal. Atualmente, o país registra a marca de 12,8 doações de órgãos por milhão de habitantes. Para aumentar essa proporção, foi lançada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, estrelada pela transplantada de coração Lívia Castro, de 12 anos, e pelo ator José de Abreu. O tema é, seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Deixo a minha família e o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Há quatro meses, José Luiz autorizou a retirada dos órgãos do filho, vítima de violência. Ele sempre soube da vontade do adolescente de ser um doador. Toda a vida ele expressou e me comunicou, tanto para mim como a mãe dele. Agentes familiares, todo mundo já sabia que ele queria ser um doador de órgãos. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde ainda criou centros de tutoria em doação de órgãos e transplantes no país. Na prática, serviços que são referência no assunto vão ajudar a capacitar equipes e hospitais interessados em fazer transplantes. Nós queremos crescer ainda mais, por isso que uma das novas ações são os centros de tutoria, aqueles centros mais especializados, que tem maior tradição em realização de transplantes, vão apoiar novas unidades, hospitais no norte e nordeste do país e no interior do sul, sudeste e centro-oeste, que a gente aumente ainda mais, que a gente possa realizar transplantes mais perto de onde as pessoas vivem. Quando o pedido de cirurgia, exame ou consulta médica for negado, o plano de saúde deverá enviar por escrito a justificativa. Essa é a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está aberta para consulta pública. Você pode participar com sugestões até o dia 26 de outubro. Para mais informações, acesse o site da ANS. Quem se formou em medicina fora do país vai poder revalidar o diploma por universidades públicas brasileiras. As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação vão até a próxima segunda-feira, dia 1º de outubro. As inscrições para a primeira fase custam R$ 100 e podem ser feitas pela internet. Para traçar um panorama sobre a rede de assistência social em todo o Brasil, começou nesta segunda-feira a coleta de dados do Censo 2012 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Essas informações são repassadas pelos responsáveis pela rede de assistência social nos estados e nos municípios. E este Censo, que é feito todo ano, desde 2007, para esta edição tem novidades. Quem conversa com a gente é Maria Cristina de Oliveira Marques, Coordenadora-Geral Substituta de Serviços e Vigilância Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Bem, coordenadora este ano, o Censo passa também a colher informações sobre as unidades que acolhem vítimas de violência, de negligência e também de abandono, porque é a decisão de incluir as informações sobre essas unidades. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. A decisão é justamente porque essas unidades abrigam, acolhem pessoas idosas, mulheres, crianças, adolescentes que são vítimas de negligência, de abandono e de maus tratos. Além disso, elas acolhem também pessoas que perderam seus vínculos com as famílias e vivem em situação de rua. Então, o mapeamento visa a levantar a estrutura física, os recursos humanos dessa unidade e também a quantidade e o perfil das pessoas que estão acolhidas. Que tipo de informações normalmente o Censo coleta? Normalmente, o Censo coleta informações sobre a estrutura física das unidades da rede sócio-assistencial pública e privada, sobre os recursos humanos, sobre o volume e tipo de pessoas e famílias que estão sendo atendidas nas nossas unidades. Além disso, levanta informações sobre a dinâmica de funcionamento dos conselhos municipais e estaduais de assistência social e também sobre a gestão da política nos estados e no município. Como é que essas informações são utilizadas depois? Essas informações têm sido utilizadas desde 2007 de diversas formas. Elas são utilizadas principalmente para que os nossos entes federados pactuem critérios de partilha de recursos e desenvolvações de melhoria da qualidade dos serviços. Ótimo, agradeço então aqui a participação da Coordenadora-Geral Substituta de Serviços e Vigilância Social do Ministério do Desenvolvimento Social, lembrando que os gestores podem obter outras informações sobre o Censo no site do Ministério, que é www.mds.gov.br. Luciana. Obrigada, Ricardo. O Pronatec Copa vai oferecer 240 mil vagas até 2014 em vários cursos para capacitar os interessados em trabalhar nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar. A informação foi confirmada hoje pelo ministro Gastão Vieira durante o programa de rádio Bom Dia, Ministro. A ideia é ofertar 240 mil vagas até 2014, em uma média de 80 mil vagas por ano. Além disso, nós entramos com algo novo, que é o Pronatec Línguas. Noções básicas de inglês, de espanhol e libras, que tem atraído uma demanda muito grande. É um enorme desafio, é um país muito grande, em que os jovens, principalmente, têm uma carência de emprego cada vez maior e, portanto, nós estamos administrando esse programa no seu início com muito cuidado para que ele venha realmente atingir suas metas até 2014. E você lembra da vuvuzela? Aquela espécie de corneta que fez sucesso na Copa do Mundo de Futebol na África do Sul? Pois é. Na Copa, aqui do Brasil, a trilha sonora vai ser ao som da cachirola e do peduá. Estranhou os nomes? Então, preste atenção na reportagem de Mara Kenup. Muito prazer. Isto é uma cachirola. A cachirola é a continuidade de um legado importante que a África do Sul deixou para todos nós. A vuvuzela pronunciava de que o torcedor precisava ter a sua bola. Então, se reclamou que ela era alta, que era barulhenta, mas ninguém a esqueceu. Então, nós, brasileiros, resolvemos, através de um instrumento que é a cachixi, criar a cachirola. O instrumento promete ganhar a torcida e fazer um dos sons da Copa do Mundo. A pessoa torcida toda rouca, né? Ela poderia cantar ainda do Brasil? Pode, porque a idiofonia lhe permite. Então, você faria. Na onda do som, este é o peduá. Também promete fazer barulho em todos os jogos. O peduá é um apito que imita um pássaro. A cachirola e o peduá são exemplos de projetos que o Ministério do Esporte aprovou para promover o Brasil na Copa. Ao todo, 199 projetos foram apresentados para o Ministério do Esporte e 96 foram selecionados. E os escolhidos, a partir de agora, vão ser reconhecidos com o selo oficial da Copa do Mundo no Brasil. Esses projetos passam a integrar a programação oficial do governo federal para a promoção da Copa 2014. E nessas condições, vão buscar captar recursos e apoios para viabilizar os seus projetos. Na cerimônia de entrega dos certificados de validação, a mensagem foi unificar a imagem do país para o mundo, no mega evento esportivo. O futebol para o Brasil vai muito além do jogo de bola. O futebol é uma expressão da nossa cultura, da nossa psicologia, da nossa identidade, da forma como nos vemos como brasileiros e a partir dessa visão também como vemos o mundo. Outras ideias também vão ser colocadas em prática, como a deste empresário do Rio de Janeiro, que vai fazer a travessia África do Sul-Brasil a Remo. O projeto é para uma viagem de cerca de quatro meses. A ideia é chegar ao Brasil a uma semana da Copa. A gente pretende fazer entre três meses e quatro meses. A saída vai ser da África do Sul para o Brasil. África do Sul porque foi onde aconteceu a última Copa. E Brasil, onde é a Copa de 2014. Já este carnavalesco recebeu a aprovação do Ministério do Esporte para realizar o Carnaval da Copa em março do ano que vem, no Rio de Janeiro, só para baixinhos. As escolas de mirins, do Rio de Janeiro, vão estar falando sobre a Copa, sobre as cidades da Copa. Nós temos 17 agremiações no Rio de Janeiro e as crianças já estão alucinadas para começar a fazer esse projeto. O programa Cenas do Brasil, desta quinta-feira, vai debater as políticas de prevenção aos ocidentes de escalpelamento por embarcações que acontecem nas comunidades ribeirinhas da região norte. Boa noite, Lúcia. Olá, boa noite. O drama de mulheres e crianças que tiveram couro cabeludo arrancado por motores de barcos, sofrendo deformações gravíssimas e muita dor. As ações de combate e prevenção a esses acidentes. Escalpelamento, uma realidade amazônica, é o tema dos cenas do Brasil de hoje. O debate é ao vivo, logo mais às oito e meia da noite, aqui na TVNBR. Eu espero você. E você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones que estão na sua tela. Por e-mail, anote aí, cenasdobrasil.com.br ou ainda pelo Twitter da TVNBR e também pelo nosso Facebook. As instituições de ensino superior que querem participar de operações do projeto Rondon no Nordeste têm até o próximo domingo para enviar as propostas de trabalho. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Luciana. Estudantes de qualquer curso de graduação podem participar do projeto, já que as equipes são multidisciplinares. E eu estou ao lado aqui do coordenador do projeto Rondon, Edlander Santos, que é o vice-almirante, que vai nos dar mais detalhes. Boa noite, vice-almirante. Bom, qual é a data para sair o resultado da seleção das universidades? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Nós, já na segunda-feira, iniciaremos a análise dos projetos. Esperamos divulgar esse resultado das 120 instituições e projetos selecionados no dia 24 de outubro. Esses projetos, 120 projetos, eles serão desenvolvidos em 60 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Totalizando, iremos contar com a participação de 1.200 universitários. E a participação é totalmente voluntária, né, vice-almirante? E qual é o critério de escolha para esses municípios? Olha, nós escolhemos aqueles municípios de menor índice de desenvolvimento humano e com maior índice de miséria e que se concentram basicamente na região norte e nordeste do país. Agora, nessa edição, também vão ser encaminhadas equipes para navios, né, hospitalares. Como é que vai funcionar no Pará e em Manaus? Isso. Nós teremos duas equipes com 20 rondonistas em cada equipe embarcando em navios da Marinha do Brasil. Em Manaus, um navio hospital e vão participar de uma assistência, de uma atividade que a Marinha desenvolve há bastante tempo na Amazônia, nos nossos navios hospitalares. E vamos, e já no Pará, vamos participar de uma ação cívico-social no navio da Marinha sediado em Belém. Sempre uma experiência enriquecedora para os estudantes. Muito obrigada pela sua participação ao vivo. E ao todo, cerca de 14 mil estudantes universitários já participaram do projeto Rondon desde que ele foi reativado em 2005. Luciana. Obrigada, Ana Gabriela. Os soldados que prestam serviço militar obrigatório podem se preparar para entrar no mercado de trabalho. Desde junho, a Base Aérea de Brasília está oferecendo cursos de formação profissional para eles. Veja os detalhes do projeto na reportagem de Ricardo Carandina. O soldado Felipe está há seis anos na aeronáutica e este deve ser o último ano de serviço na Base Aérea de Brasília. Ele já se preocupa com o mercado de trabalho, por isso, quando teve a oportunidade, começou a fazer o curso profissionalizante de auxiliar administrativo que a base oferece aos soldados. Lá fora a gente sabe que o mercado de trabalho está congestionado. Então a demanda é muito grande. Então com isso, só os melhores que vão conseguir chegar ao topo, né? Então para ser melhor, o que hoje em dia a gente tem que correr atrás? Conhecimento. Então conhecimento hoje em dia é tudo. Quem não tem conhecimento não vai chegar a lugar nenhum. A ideia de oferecer cursos profissionalizantes na Base Aérea surgiu porque os soldados que prestavam o serviço militar obrigatório muitas vezes saíam sem formação profissional. A primeira turma, com 110 alunos, começou em junho e se formou este mês nas áreas de sistema de segurança eletrônica, formação de pedreiro e auxiliar administrativo. E os que decidirem ficar na aeronáutica vão poder aplicar ali os conhecimentos que adquiriram. A importância maior para a gente é poder inserir na sociedade o jovem, esse jovem soldado, já pronto para ingresso no mercado de trabalho, mediante uma especialização em várias áreas, como hotelaria, mecânica, auxiliar de escritório. Os cursos aqui na Base Aérea de Brasília são feitos em parceria com instituições como o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e com recursos do Pronatec. O treinamento profissionalizante inclui noções de como redigir um currículo e de como se comportar numa entrevista de emprego. Eles recebem ainda orientação sobre diversos temas. Nós trabalhamos a orientação da parte financeira, planejamento financeiro, planejamento familiar, questão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da utilização de drogas. São palestras de caráter de orientação geral, onde a gente visa formar o cidadão e ao mesmo tempo o profissional também. Paricatuba, comunidade ribeirinha no Amazonas, foi tomada nesta semana por fuzileiros, com apoio de aviões, helicópteros e lanchas rápidas. As atividades fazem parte da Operação Amazônia, um exercício de guerra que envolve 5 mil militares. A reportagem é dos enviados especiais Paulo La Sálvia e Eri Carlos de Jesus. Ao sobrevoar a Amazônia, os números viram realidade. A maior floresta tropical do mundo tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Rica em biodiversidade, conta com 20% da água doce do planeta. É neste cenário que ocorre a Operação Amazônia. Porque na Amazônia nós temos 11 mil quilômetros de fronteira. Temos um vazio do Estado, tanto no nosso lado, quanto nos países vizinhos. Há um potencial de geração de situações de instabilidade. Nós temos problemas indígenas, temos problemas de narcotráfico, nós temos guerrilha. Enfim, há uma série de circunstâncias que podem gerar uma instabilidade que fuja ao controle. E aí, esses problemas, principalmente a violência, pode se derramar para dentro do nosso território. Foram oito meses de planejamento. A Operação Amazônia abrange o Acre, Pará e Rondônia. Mas os principais exercícios militares são no Estado do Amazonas. Paricatuba, a 50 quilômetros de Manaus, foi palco de uma dessas simulações. Esta é a base aérea de Manaus. São mais ou menos 7h30 da manhã, aqui na capital do Estado do Amazonas. Daqui a pouco vamos embarcar neste helicóptero para a comunidade ribeirinha de Paricatuba, que fica às margens do rio Purus. Lá ocorre um dos exercícios da Operação Amazônia. Depois de quase uma hora e dez minutos de voo, chegamos a Paricatuba, sobrevoando a região amazônica. Neste local vai ser realizado o exercício, que vai ter mais ou menos oito minutos de duração. As autoridades, entre elas o ministro da Defesa, Celso Amorim, vão acompanhar a pequena simulação de guerra daquela tenda localizada a mais ou menos 100 metros. A Operação Amazônia é um exercício de defesa. É uma simulação de guerra onde um exército inimigo invade o território brasileiro. Este é um dos pontos altos da Operação Amazônia, quando o exército brasileiro substitui os fusileiros navais que reconquistaram o território do país que estava nas mãos de um exército inimigo. A décima Operação Amazônia conta com a participação de 5 mil homens, do exército marinha e aeronáutica. Por não ser um conflito real, a Operação Amazônia não utiliza munição letal no exercício. Mas o treinamento, além de padronizar a ação conjunta das Forças Armadas, é uma forma de visualizar o que foi planejado. Nós estamos também realizando algumas ações críticas que são realmente operações no terreno com o envolvimento de tropas da marinha, do exército e da aeronáutica, além de forças especiais. E essas ações críticas, elas têm execução. E elas permitem nós verificarmos se aquele planejamento conjunto foi realizado com acerto. E mesmo resultados práticos surgiram da operação. Tivemos algumas embarcações que foram apreendidas, embarcações que transportavam armas não autorizadas e embarcações com excesso de passageiros para uma espécie de carreata fluvial na campanha política das prefeituras. O ministro da Defesa avaliou a Operação Amazônia como um ótimo dever de casa. Nós temos a grande vantagem de vivermos em paz com nossos vizinhos. Mas são dez vizinhos. E quem pode excluir que algum deles venha a sofrer algum problema, até por uma potência externa? Isso pode acontecer da mesma maneira que nós temos que defender o nosso mar também com relação a alguma eventual potência que se interesse pelos nossos recursos. E para que nós possamos defender, nós temos que estar adestrados. Temos que ter bom equipamento, bom treinamento e bom entrosamento. E eu diria que essa operação sintetiza isso. Amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias o lado social da Operação Amazônia. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma ótima noite e continue com a gente. NBR e a TV é do Governo Federal. NBR Notícias explica! Obrigado.